Olá pessoal, mais essa videoaula, agora nesse momento a gente vai estar fazendo a elétrica para vocês conhecerem aqui por completo, tá certo? Vamos lá então. Vamos começar pelo motor aqui. O motor nós temos um fio, é padrão dessas lavadoras Color Mac. O fio preto, fio azul e fio vermelho. Aqui funciona da seguinte forma. O preto, neste caso aqui, o preto é neutro, é negativo, é o comum entre eles. O azul, tá aqui, tá certo? O azul é fase e o vermelho vai para o capacitor, certo? Aqui na rede elétrica que vem, temos aqui o cabo vermelho. Nós temos o cabo verde e temos o comum, que é o neutro entre eles. Tá todo jampeado aqui, ó. O neutro é o azul, já tá na eletrobomba e já vai um pro termo atuador e um pro motor. Então nesse momento já nós podemos colocar o preto já aqui, ó. Colocamos o preto, então vai sobrar o vermelho e azul, o verde e o vermelho que vem da lavadora. Então vamos pegar um capacitor. Se esse capacitor não tiver essas quatro conexões, você pode estar cortando, exemplo, vermelho com vermelho. Então você pode estar emendando um vermelho com vermelho e deixando só uma ponta para encaixar, tá certo? Mas como nós temos um capacitor já, nós vamos colocar do jeito correto. Então o azul, gente, esse capacitor não é polarizado. Tanto faz de um lado para o outro, não tem problema. Eu posso colocar o azul de cá, o azul de cá, não tem problema. Lembrando que esses dois é um pino e esses dois aqui é outro pino. Então vamos colocar o azul. O azul vai sempre com o verde. Pessoal decora isso aí, ó. Azul sempre com o verde. O verde está um pouco mole, eu vou estar dando uma apertadinha nele. Não deixem, não montem. Se tiver a conexão um pouco frouxa, pode dar mau contato. A lavadora pode não funcionar. Vermelho aqui, junto com o vermelho. Então vamos lá. Azul com o verde do um lado e vermelho e vermelho do outro. Segue esse padrão aqui que vai dar certinho, tá certo? Aqui está a bobina. Aqui está o fio terra. Ele vai do outro lado do motor aqui, ó. No cantinho. O mesmo, aqui na eletrobomba, nós temos aqui, ó. O preto, que é fase, e o azul é neutro. Então já temos o azul na eletrobomba, que é o neutro, e o preto, que é fase. Quando a eletrobomba aciona, automaticamente o termo atuador aciona junto. Lembrando que o termo atuador não tem polaridade. Ele pode ser ligado, tanto faz de um lado, do outro, não tem polaridade. A energia alternada nesse ponto não tem polaridade, tá certo? A parte elétrica já está montada. Nós vamos montar aqui agora a capa correia. Vou pegar aqui duas abraçadeiras de nylon. Com duas abraçadeiras de nylon, nesse momento, nós vamos estar fixando o capacitor. Então, antes de tudo, você vai fixar o capacitor. O capacitor vai estar nessa posição. Então, eu vou colocar ele aqui no local. Vou passar a abraçadeira de nylon. Passei. A minha mão está lá embaixo, segurando o capacitor. O capacitor. Ok. Vamos estar passando aqui do outro lado. Certo. Já está fixo. Se você olhar aqui, já está fixo. Tchau. Tchau. Obrigado.